A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos cá toda a gente, é uma novidade. Temos cá toda a gente já. O nosso coração já voltou a bater da maneira normal. E a nossa próxima convidada ensinou-nos que o mundo não se muda sozinho e o mundo em que acreditamos, as pessoas que fazemos felizes, é o que realmente importa. Ela é uma voz frequente na procura de soluções e estratégias para um futuro melhor. E a maneira como ela perspetiva o seu próprio envelhecimento será um ótimo guião para esta viagem ao futuro. E a próxima oradora é... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, obrigado. Olha esta agora. Epá, espetacular. Que instrumento é esse? Ó Zé, isto não é bem um instrumento, pá. Eu chamei-lhe geringonça musical. Olha só. E toca. Epá, isto não se escaqueira tudo, não me departo nem nada. Olha, posso dizer, fui eu que a fiz e já dura há uns três anos. Ei! Olha, diz-me lá, o que é que tu percebes de geringonças? Vá, explica-me. Epá, na verdade, não percebo grande coisa. Mas a nossa próxima convidada percebe bem de geringonças e também tem uma geringonça que dura há mais ou menos o mesmo tempo que a minha. Que bom. Catarina Martins. Muito gosto. Igualmente. Bem, eu não sei fazer tocar um cavaquinho com uma ventoinha, portanto já estou claramente em perda. Bem, muito boa tarde a todos e a todas. E queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu confesso que tive uma pressão enorme para estar cá hoje. Aparentemente o Centro Comunitar da Cafanha do Carmo tem uma enorme defensora no Bloco de Esquerda, chamada Marisa Matias, que fez a absoluta questão que eu cá estivesse. Ela já tem ido visitar várias vezes o trabalho. Eu espero ir também em breve e gosto muito de estar aqui. A pergunta de como é que nós pensamos o nosso envelhecimento é complicada. Porque, bem, nós não sabemos quanto tempo dura a nossa vida. Mas temos alguma expectativa de que dure bastante, tendo em conta a esperança média de vida em Portugal. E temos também um mundo que vai mudando muito depressa. Eu conheci a minha bisavó, Joana Rosa, que morava aqui perto, em Santo André, e que atravessou o Atlântico do Brasil para Portugal, há 100 anos, mais ou menos, em plena Primeira Guerra Mundial com os filhos. É uma coisa um pouco inimaginável. Como é que aquela mulher, sozinha, com as crianças, se pôs a atravessar o Atlântico para voltar para Portugal e pensar como é que era a vida há 100 anos e como é a vida hoje. E ela não viveu 100 anos, mas não faltou assim tanto. Quando nós pensamos nisso, pensamos que seria possível, naquela altura, ela pensar como é que as coisas iam mudar ao longo do tempo? O meu avô paterno, um pouco mais longe, mais perto do Porto, perdeu dois irmãos. Perdeu um porque ele era médico e casou com uma judia alemã e tiveram de fugir para os Estados Unidos porque ela estava a ser perseguida pelo regime nazi. E nunca mais o viu. Era impossível. Pergunto-me se naquela altura era possível pensar o que foi o mundo e o que é a Europa hoje, o que é o mundo hoje. Perdeu um outro irmão porque foi morto pela PIDE. Na altura ainda não era PIDE, a assessora da PIDE, mas enfim, porque era um militante comunista na clandestinidade, um médico, e foi morto por causa daquilo em que acreditava, de uma forma extraordinariamente violenta. E na altura a violência era a resposta para fazermos comportar-nos, dizermos de acordo com aquilo em que acreditava. Era muito difícil pensar que o país pudesse hoje ser assim. A minha avó materna, lá está, aqui ao lado, outra vez, em Santo André, perdeu o seu filho mais novo na guerra colonial. Que é algo que nós até hoje não conseguimos explicar porque raio. Porquê tanto sofrimento? E quando nós pensamos, cada uma dessas pessoas podia pensar, podia pensar, os 40 anos que ainda tinha de vida à sua frente, quando estes acontecimentos as marcaram, o mundo ia ser como foi nos 40 anos seguintes, consegue algum de nós pensar o que é que vai acontecer durante 80 anos da nossa vida? Eu acho que é muito difícil. E acho por isso que devemos fazer o seguinte exercício. Claro que todos temos expectativas do ponto de vista pessoal, das pessoas que amamos, a quem queremos, como organizamos a nossa vida, o que nos faz felizes do ponto de vista da nossa atividade, etc. Mas acho que nós temos um exercício coletivo para fazer. que é pensar que face à esperança de vida que temos e face às transformações que nós sabemos que o mundo tem sempre, que fazem com que aqueles filmes sobre o futuro de há 30 anos hoje pareçam tão ridículos, porque afinal foi um bocado diferente. Os carros ainda não voam, que é algo que eu estou à espera há tanto tempo. Mas, se calhar, o que nós precisamos de fazer para tomar decisões é pensar quais são as melhores decisões que nós podemos fazer em cada momento para pensarmos este tempo longo das nossas vidas, das várias gerações que se sucedem, que possa ser um tempo de nos tratarmos bem uns aos outros e de prepararmos com o que sabemos agora o melhor dos nossos futuros. Nós ouvimos muitas vezes dizer que Portugal tem um problema imenso, e aliás a Europa, Portugal ainda mais ainda, porque nascem poucas crianças e temos uma população que vive, felizmente, cada vez mais anos. E às vezes vejo as pessoas até se um bocadinho parecem tristes, preocupadas com o fator bom, positivo, das pessoas terem mais esperança de vida. Ainda bem que assim é. Eu gostei muito de conhecer a minha bisavó e os meus avós. Eu acho que todos nós queremos ter essa esperança de vida longa e que aqueles que fazem parte do nosso mundo a tenham. Isso é bom, não é mau, não pode nunca ser mau. Bem, pode ser negativo, sim, outra coisa. Percebermos que a natalidade em Portugal está muito em baixo e isso tem outras razões que não vou discutir hoje, porque quero falar mais desta, do envelhecimento, que foi para isso que me pediram para falar. Mas seguramente vocês sabem que no mundo não falta gente. E portanto não temos propriamente um problema demográfico no mundo. Se temos um problema demográfico, é pelo contrário, é que somos cada vez mais. Mas temos também algo que está a acontecer, que é extraordinário e sobre o qual pensamos pouco. Que é o enorme desenvolvimento tecnológico do nosso mundo. Como cada um de nós, numa hora, é capaz de fazer tão mais do que se fazia de antes, porque a tecnologia ao nosso dispor é tão diferente e permite fazer tão mais. Isto quer dizer que nós hoje produzimos muito mais, incomparavelmente mais do que produzíamos há 100 anos. Quer dizer por isso, que quando alguém nos diz que há um problema, por exemplo, com a segurança social, por haver mais gente a receber reformas e menos gente a trabalhar, era bom olhar para o que nós somos capazes de produzir hoje e perceber que se cada pessoa em idade ativa produz tão mais, a solidariedade intergeracional não está posta em causa. O que é preciso é ter a certeza que aquilo que nós produzimos a mais é bem distribuído. E aí nós temos um problema. Neste momento está a acontecer, em Portugal e um pouco por todo o mundo, uma concentração da riqueza que nunca foi vista antes. Eu comecei por dizer que a minha bisavó Joana Rosa atravessou o Atlântico em plena Primeira Guerra Mundial. E sabem, a desigualdade de riqueza entre os mais pobres e os mais ricos na Europa só é comparável àquela que existia antes da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, nunca tão pouca gente ficou com uma parte tão grande da riqueza que toda a gente gera com o seu trabalho. Quando nós aumentamos a produtividade com a tecnologia, em vez de se permitir a cada pessoa, por exemplo, trabalhar menos horas, ou menos anos, ou ter um salário mais alto porque produz tão mais riqueza nessa hora, não. Essa riqueza foi apropriada por uns poucos e na verdade as pessoas estão a trabalhar cada vez mais horas, cada vez mais anos e com salários comparativamente com o custo de vida mais baixos. E, portanto, o que nós temos de pensar, quando pensamos como é que vai ser a vida aqui para a frente, é se nós queremos mudar isto. E há soluções simples sobre as quais nós podemos agir já, com o conhecimento que temos. E é precisamente a primeira das funções, colocar aquela produtividade extra que nós temos por causa da tecnologia, não ao serviço da riqueza de uns poucos, mas ao serviço da solidariedade intergeracional que faz o nosso bem-estar ao longo da nossa vida. Hoje, por exemplo, a segurança social em Portugal é financiada com uma parte dos salários de quem trabalha. O patrão desconta uma parte, o trabalhador outra. Mas isso quer dizer que setores da economia onde há muita mão de obra contribuem muito para a segurança social. Mas setores da economia onde há pouca mão de obra, mesmo que gerem muita riqueza, contribuem muito pouco para a segurança social. Ora, é esquisito, porque a tecnologia não chegou cá por obra e graça, não se sabe muito bem de que é, ou de que milagre. A tecnologia é uma produção nossa, de seres humanos, que a fazemos com o conhecimento, eu diria até com o investimento público que é feito na ciência, na educação, que nos permite. E, portanto, a tecnologia é de todos nós. Não pode jogar contra nós. E se a tecnologia permite gerar mais riqueza? Então, um dos aspectos principais que nós devíamos estar agora a trabalhar é precisamente fazer com que essa riqueza, que é sempre fruto do trabalho, possa contribuir para a segurança social. Como é que isso pode ser feito? Facilmente. Bastava nós determinarmos que as contribuições para a segurança social, em vez de serem simplesmente por cada salário pago, são sobre o valor acrescentado das empresas. Imaginem, se as empresas tivessem que contribuir com 20% do seu valor acrescentado para a segurança social, que é um pouco menos do que contribuem agora por trabalhador, significava que uma empresa que tivesse muita mão de obra, quando deduzia o que já tinha pago, se calhar já não tinha mais nada a pagar. Mas uma empresa com pouca mão de obra e com muito valor acrescentado, percebia-se que ainda tinha mais alguma coisa a pagar à segurança social depois de pagar a parte dos trabalhadores. Não tinha chegado a esse limite da solidariedade que nós precisamos para que o sistema funcione. E nós, cada vez que um portageiro fosse substituído por uma máquina, não ficávamos a pensar, epá, alguém aqui ficou pior. Porque pensávamos que é realmente um trabalho chato estar numa portagem e, portanto, não é mau não ter que instalar ninguém. Ou cada vez que numa linha de montagem, ou na reposição das prateleiras de um supermercado, houver uma máquina a ajudar que o trabalho seja menos penoso para quem trabalha, isso deixava de ser um problema e passava a ser uma vantagem porque todos contribuíam para o nosso bem-estar global. Podia-se até fazer mais. Porque, vejam bem, em Portugal, nos últimos três anos, houve algumas diferenças no que diz respeito às reformas. São muito pequenas, bem sei, e me dirão, com toda a razão, que Portugal tem ainda reformas baixas demais e uma enorme desigualdade. Mas, na verdade, acabaram-se com cortes, aumentaram-se as pensões mais baixas, ligeiramente, criaram-se mais apoios sociais onde eles estavam a faltar, soluções de emergência, que foram importantes para muitas pessoas, e dir-se-ia, ah, e a segurança social ficou pior. Não, ficou melhor. Porque uma economia está melhor, mesmo sem nós termos mexido no modelo de financiamento, o que aconteceu é que foi criado mais emprego, mais emprego criado, mais pessoas a descontarem para a segurança social, e, portanto, nós até temos mais receitas por ano, um acréscimo de receitas maior por ano, do que o que está a acontecer da acréscimo de despesa. A segurança social está mais robusta. Não há nenhum problema no imediato, mas se quisermos no futuro fazermos melhor e combatermos hoje o que temos de pensões baixas, combatermos o que temos hoje, na altura da reforma, as desigualdades que uma pessoa sofreu durante toda a vida ainda serem mais fortes, e se queremos, sobretudo, que toda a gente viva melhor, que as desigualdades sejam melhores, vamos precisar de mudar este modelo. E ele é possível mudar e há o que está em discussão por todo o lado. E eu acho que esse é o enorme desafio de quando nós olhamos para a frente. Como é que nós vamos, hoje, ter a certeza que a tecnologia joga a nosso favor e não contra nós. e ninguém decide isso, senão cada um de nós, com a nossa capacidade de conversarmos uns com os outros sobre como é que queremos que as coisas sejam. Trabalhamos horas demais, anos demais, com um ritmo intenso demais. E isso não está a julgar a nosso favor. Em Portugal tem crescido a esperança de vida, mas, na verdade, temos cada vez mais anos sem qualidade de vida. O que quer dizer que a questão sobre como é que nós olhamos a tecnologia e como é que a pomos a julgar ao nosso futuro é uma questão mesmo das nossas vidas. E é para esse debate e essa conversa que eu achava que era muito importante toda a gente começar a conversar. Às vezes, nestas coisas das decisões sobre a política ou sobre a economia, há um discurso que parece técnico demais e que as pessoas dizem ah, eu sobre isso não percebo, não posso ter opinião. Bem, mas não é verdade. Não há uns especialistas que sabem mais. Sabemos todos o país que queremos construir. E se cada um de nós se puser ao trabalho para exigir que as coisas sejam feitas com mais justiça, que a riqueza seja distribuída de uma forma equilibrada, seguramente vamos viver melhor. Entretanto, que as mudanças de longo prazo nunca nos façam esquecer as responsabilidades de curto prazo. Já. E eu queria acabar dizendo só com uma nota. Temos um problema grave no nosso país no apoio às pessoas com mais idade que têm menos autonomia e que precisam desse apoio. E que genericamente será qualquer um de nós num ponto da sua vida. Dar esse apoio não significa infantilizar as pessoas à medida que elas envelhecem. Não significa fechá-las em casa ou deixá-las de tomar as suas opções. Somos todos adultos com autonomia e aquilo de que precisamos verdadeiramente é de um Estado e de uma solidariedade que olhe para cada um de nós com o mesmo respeito, seja qual for a idade que nós tenhamos. e eu julgo que isso tem sido um problema no nosso país. Não é fácil, mas do ponto de vista de mudar o país, de mudar a riqueza, todos juntos podemos construir um sistema diferente e a política faz-se de muitas maneiras. Seguramente, debatendo soluções é a principal delas. é também nos comportamentos de cada um e de cada uma. Eu sei que hoje, e sei que o meu tempo está mesmo a acabar, mas está aqui muita gente que trabalha dando apoio social todos os dias às pessoas que mais precisam. Sei que quem aqui está, quem assim trabalha, tem tido profissões e carreiras, têm sido desvalorizadas ao longo do tempo. Fazemos de conta que o cuidado não é o mais importante, quando cuidar de quem cuida de nós deve ser a principal obrigação. Da mesma forma que o Estado tem de olhar para quem cuida de nós e não dizer a alguém que com 66 anos de idade ainda vai ter que estar a transportar pessoas ainda mais velhas que precisam de ajuda, que é absolutamente impossível e precisa de respeitar quem tem esse trabalho árduo e por isso lutaremos todos os dias e espero que possamos fazer esse caminho juntos. Queria dizer-vos também que o tratamento com autonomia com respeito às pessoas que têm mais idade é um comportamento individual que é também muito importante que cada um de nós assuma. Que tratemos sempre outra pessoa qualquer que seja a sua idade como gostaríamos de ser tratados. Muito obrigada. 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 Obrigada.